Os crimes militares em tempo de paz, descritos no Código Penal Militar, são o assunto das aulas do Saber Direito nesta semana. Os critérios de aplicação da lei, a caracterização dos crimes e como interpretar os atos. Você aprende no curso dado pelo professor e especialista em Direito Militar, Leandro Antunes. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site tvjustiça.just.br. Olá, você que está assistindo a TV Justiça. Nós estamos na quarta aula do programa Saber Direito. Eu sou o professor Leandro Antunes, estou ministrando a disciplina Direito Militar. E o assunto que nós estamos tratando nesses encontros é responder a pergunta, quando um crime configura crime militar? Vejam vocês que esta pergunta se encontra no nosso cotidiano. Porém, muitas das vezes, em face da especificidade deste ramo do direito, muitas das vezes eu e você não sabemos. E por isso que estamos fazendo, estamos passando este curso a vocês. Beleza? Eu, na aula anterior, já comecei a adiantar e já comecei a responder propriamente a pergunta, quando um crime configura crime militar? Para que vocês possam, para que nós possamos revisar essa parte, vamos para a primeira pergunta da aula de hoje. O que a expressão militares em atividade no artigo 9 da CPM significa? E os militares na inatividade? E os assemelhados? Nós vamos fazer agora uma revisão, respondendo a primeira pergunta da aula de hoje, para que todos possamos estar no mesmo ponto. Já adianto a você, conforme estabelecido e conforme mencionado na aula anterior, os crimes militares, de acordo com o Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69, os crimes militares se dividem em crimes militares em tempo de paz e crimes militares em tempo de guerra. As hipóteses de caracterização dos crimes militares em tempo de paz se encontram no artigo 9 do Código Penal. E as hipóteses de caracterização dos crimes militares em tempo de guerra encontram-se no artigo 10 do Código Penal Militar. Pois bem, diante desta divisão, nós agora partiremos a verificar cada uma das hipóteses que estão elencadas no artigo 9. Afinal de contas, para ser crime militar, o fato deve se amaldar a alguma das hipóteses do artigo 9. E antes de eu iniciar a resolução, a explicação de cada uma das hipóteses, é muito importante eu fazer a menção de cinco expressões, de explicar cinco expressões. Essas expressões eu já falei para você na terceira aula, no final da terceira aula, mas convém eu repetir para que você possa assimilar. Primeiro, toda vez que eu falar a palavra caserna, você vai ver que quando eu falo caserna, ela é sinônimo de quartel. Então, olha só, um crime ocorrido na caserna, um crime ocorrido no quartel. Toda vez que você verificar a expressão castrense, ela é sinônimo de militar. Olha só, o direito penal castrense, direito penal militar. Quando no artigo 9, se tiver a expressão militares em atividade, eu falei para você que essa expressão, militares em atividades, são aqueles militares que se encontram em pleno exercício. Eles podem estar de serviço ou mesmo podem estar de folgo, devido a algum afastamento, férias, licenças e etc. Outra muito importante que você não pode deixar de saber é a expressão militares na inatividade. Militares na inatividade são aqueles militares que não estão mais em efetivo exercício. Nós podemos falar, a grosso modo, são aqueles militares que já se aposentaram. Ou eles estão na reserva, muito possivelmente por terem completado seus 30 anos de serviço, ou mesmo por terem se aposentados por invalidez, que é o caso da reforma. Lembrando que em algumas ocasiões os militares vão para a reserva e depois vão para a reforma. A título de conhecimento de todos, o militar reformado não pode mais ser acionado, diferentemente dos militares que se encontram na reserva, conforme o nome já diz. É uma tropa reserva para tropa que já está em pronto emprego. Pois bem, fora isso, a última expressão para que a gente possa começar realmente é a expressão assemelhado. Eu falava que após o advento da lei 8.112, essa expressão, essa figura não existe mais. O assemelhado era um funcionário público civil regido pela disciplina militar. Porém, não se tem mais, então se você verificar na leitura, eu nem vou ler mais. Por quê? Porque ela não está mais, essa figura encontra-se em extinção. Cabe salientar que ainda se encontra na letra da lei, porque não houve nenhuma lei revogando essa expressão no texto legal. Ok? Feito isso, agora nós vamos verificar as hipóteses de caracterização dos crimes militares em tempo de paz. Aqui, convém asseverar uma situação muito, mas muito importante. Para que eu possa configurar um crime militar em tempo de paz, existem dois momentos. E esses momentos devem ser, eles são acumulativos. O primeiro momento é que esse fato deve se amoldar a alguma das hipóteses do artigo 9. Depois, posteriormente, se existir realmente um fato amoldado a esta hipótese, nós temos que verificar se esse fato trata-se de alguma conduta prevista nos crimes militares em espécie. Mas por que isso, professor? Porque pode acontecer que algum fato se amolde a uma hipótese do artigo 9, porém não está previsto no Código Penal Militar na parte especial. Logo, não será crime militar. Por quê? Porque não preenche o segundo momento. Mas, professor, me dá um exemplo desses crimes que geralmente estão no artigo 9 e não estão na parte especial. Pois bem, vou elencar cinco para vocês. Vejam, o crime de aborto previsto no Código Penal Comum não está previsto na parte especial do Código Penal Militar. Logo, não será crime militar. Crime de tortura previsto em legislação extravagante. Está previsto na legislação especial penal comum, porém não está na parte especial do Código Penal Militar. Também não será crime militar. Vejam o que eu já falei do aborto e da tortura. Fala outro. O crime de abuso de autoridade. Crime de abuso de autoridade previsto em legislação extravagante. Está no Código Penal Militar na parte especial? Não. Então, também não é crime militar. Vejam o que eu falei de aborto, tortura, abuso de autoridade. Professor, tem mais algum? Tem, claro que tem. Passo para você o crime de posse, porte e disparo de arma de fogo. Novamente, crimes de posse, porte e disparo de arma de fogo. Esses três delitos estão previstos no Estatuto do Desarmamento. Não se encontram previstos na parte especial do Código Penal Militar. Logo, não serão crimes militares. E o quinto, que também passo para você, é o crime de tráfico de drogas realizado por militar. De folga, fora do quartel. Novamente, tráfico de drogas realizado por militar de folga, fora do quartel. Está previsto na parte especial do Código Penal Militar? Não. Logo, não será crime militar. Eu ressalto aqui, que esses cinco exemplos, que podem estar previstos em alguma das hipóteses do artigo 9, porém não estão na parte especial do Código Penal Militar, logo, se não serão crimes militares, pelo princípio da subsidiariedade, eles poderão responder por crimes comuns. Na segunda aula, falávamos bem, a Justiça Militar julga crime militar e a Justiça Comum julga crime comum. Já na terceira aula, eu falava também do princípio da especialidade. Vejam que as aulas, sim, o quê? Olha, elas se encontram agora. Por isso que falávamos da questão da base. Atentos a você, quando eu falava do princípio da especificidade, da especialidade, eu falava que o quê? Lex especiali derroga-te lex generali. Ou seja, a lei especial derroga a lei geral. Logo, se o fato se amoldar em uma das hipóteses do artigo 9, e estiver na parte especial do Código Penal Militar, será crime militar. Agora, se não preencher um dos dois momentos, não será crime militar. Logo, não será julgado pela Justiça Militar. Isso não quer dizer que o fato fique impune. Afinal de contas, nós temos a aplicação subsidiária da Lei de Salação Penal Comum com o seu Código Penal Comum e as leis extravagantes. Ok? Beleza? Feito toda essa pré-eleção, vamos adiante, vamos à leitura do artigo 9 do Decreto-Lei 1001, do Código Penal Militar. Aqui, vou bem devagar, porque aqui é onde os advogados, quando começam a estudar o direito penal militar, especificamente, ficam, dão um nó na cabeça. Mas tentarei ser o mais didático possível, para que você que esteja me assistindo, saia com total êxito, ou seja, consiga responder, se determinado fato trata-se ou não de crime militar. Vamos adiante? Vamos à leitura? Vou pegar aqui o laptop. Olha só. É importante perceber. Olha o que diz o artigo 9 do Código Penal Militar. Olha o capo. Consideram-se crimes militares em tempo de paz. Ou seja, será crime militar em tempo de paz? Quando? Vamos lá. Inciso 1. Ó, os crimes de que trata esse Código, quando definidos de modo diverso da Lei Penal Comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Vejam vocês, que nós, no inciso 1 do artigo 9, estamos diante de duas hipóteses de caracterização. Agora, nós estamos estudando as hipóteses de caracterização dos crimes militares em tempo de paz. No inciso 1, eu falo o seguinte. Ou a legislação penal comum e a legislação penal militar estão previstas de forma diversa, ou seja, é diferente uma da outra, ou só está previsto no Código Penal Militar. Se tivesse só previsto no Código Penal Militar, será crime militar. Beleza? Vamos, então, verificar o primeiro caso. A primeira hipótese do inciso 1 fala tem no Código Penal Militar, diferentemente da legislação penal comum. Existe o caso, professor? Claro que existe. Eu vou, falo com você, o crime de desacato. O crime de desacato, no Código Penal Comum, você vai ver que está lá, geralmente quando você vai para algum estabelecimento público, geralmente os hospitais, geralmente os departamentos de trânsito, ou algum outro, alguma escola pública, quando você vai numa repartição pública, geralmente eles se encontram impressos em folhas que estão pregadas ao longo das paredes, para salientar, inclusive, aos usuários desses serviços públicos. Lá fala assim, desacatar funcionário público no exercício da função. Isso está previsto no Código Penal Comum, não é verdade? Está lá, no Código Penal Comum, no crime de desacato, o autor pode ser qualquer pessoa, e a vítima necessariamente tem que ser um funcionário público no exercício da função. Ok? Agora, professor, e no Código Penal Militar? No Código Penal Militar, eu tenho um crime previsto no artigo, se não me falha a memória, 329, deixa eu conferir aqui. É o artigo 298, desculpa. 298, ele fala o seguinte, ó, desacatar superior ofendendo-lhe a dignidade. Veja, desacatar superior ofendendo-lhe a dignidade. Artigo 298 do CPM. Quem pode ser o autor desse crime, professor? O autor desse crime, eu digo para você, apenas militar inferior. Agora, e a vítima? Militar superior. Então, vejam só, olha só, eu tenho o crime, tanto os dois crimes, tem a nomenclatura, desacato. Desacato. Autor desse crime aqui, qualquer pessoa no Código Penal Comum. No Código Penal Militar, o autor tem que ser militar inferior. Vítima do Código Penal Comum, qualquer vítima, funcionário público, no exercício da função. Vítima aqui, militar superior. Percebam que são, ó, são os dois crimes com a mesma nomenclatura. E lá no inciso 1, que a gente leu, está falando o seguinte, será crime militar aquele crime que tem nos dois códigos, embora diversos. Então, professor, me dê um exemplo para que eu não fique com dúvida. Vamos lá. Suponhamos que tenha um soldado que esteja lá no quartel e vai e começa a xingar o seu superior. Um soldado xingando, por exemplo, um sargento. Percebam você que ele é uma pessoa desacatando um funcionário público no exercício da função. Todavia, ele também é um militar inferior desacatando um militar superior. O que o código diz? Que será crime militar em tempo de paz aquele crime previsto no Código Penal Militar, diferentemente da legislação penal comum. Neste exemplo que eu estou passando para você, trata-se de crime militar, essa hipótese. ainda que possa se amoldar também a um crime comum. Lembra o que eu falei para vocês? Lex especiali derrogate lex generali. Vamos para o princípio da especificidade. Ok? Beleza? Outro crime. Vamos passar outro exemplo? Eu, no Código Penal Comum e no Código Penal Militar também, existe um crime chamado omissão de socorro. A omissão de socorro no Código Penal Comum, eu digo até para você, o crime de omissão de socorro no Código Penal Comum está previsto lá no artigo 135 e vou fazer a leitura aqui para não ter problema. Olha lá, 135 do Código Penal Comum. deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada ou à pessoa inválida ou ferida ao desamparado ou em grave e iminente perigo ou não pedir nesses casos socorro da autoridade pública. Percebam vocês, percebam vocês aí que a vítima deste crime são aquelas pessoas que estejam precisando de socorro e quem pode cometer esse crime é qualquer pessoa e isto no Código Penal Comum. Agora, no Código Penal Militar está previsto lá no artigo 201 e aí vou ler para você omissão de socorro. Vejam a diferença. Olha lá, deixar o comandante de socorrer sem justa causa navio de guerra ou mercante nacional ou estrangeiro ou aeronave em perigo ou náufragos que hajam pedido socorro. Percebam você que lá no artigo 201 do Código Penal Militar eu estou diante do crime de omissão de socorro. Só que esse crime militar de omissão de socorro é um crime próprio na qual somente pode cometer esse crime o comandante. Olha só, enquanto a omissão de socorro no Código Penal Comum é um crime comum na qual qualquer pessoa pode cometer, no Código Penal Militar trata-se de crime próprio, só o comandante. Então, se o comandante da Marinha, o comandante de um navinho da Marinha está passando em Angra dos Reis, por exemplo, percebem alguns barcos que estão afundando e ele não vai ao encontro. Sem justa causa, passa direto. Vejam, este comandante é qualquer pessoa e deixa de prestar socorro àquela que está necessitada. Todavia, ele também é comandante e tem o quê? Navios que estejam em perigo. Nesse sentido, o comandante responderá por crime militar de omissão de socorro e não crime comum de omissão de socorro. Atentos a isso. Então, a primeira hipótese de caracterização de um crime como crime militar previsto no inciso 1 do artigo 9 do Código Penal Militar, ou seja, do Decreto-Lei 1001 de 69, trata-se de que aquele crime que está previsto no Código Penal Militar diferentemente do Código Penal Comum, ou seja, da legislação penal comum. Beleza? Vamos para a segunda. a segunda hipótese prevista no inciso 1 do artigo 9 refere-se àqueles crimes que somente estão previstos no Código Penal Militar. Mas, professor, existem alguns crimes que só tem no Código Penal Militar? Existe. Ou crime de deserção, por exemplo, ausentar-se o militar por mais de oito dias do lugar onde ele serve. Então, calma aí, professor. Se eu sou um funcionário público comum, falto dez vezes no meu serviço público, no mais tardar eu vou levar dez faltas. E no meu militar é assim? Não. No meu militar, além de você levar falta, você responde por um crime, crime militar de deserção. Então, tem algum outro crime? Tem. Só tem no Código Penal Militar? Tem, tem vários. Ó outro crime, ó. Suponhamos que você esteja um pouco atrasado, você esteja um pouco atrasado do seu compromisso e é uma hora antes do seu serviço terminar. Você chega e fala assim, olha, eu não vou pedir para a minha chefe que ela não vai liberar. Aí você vai e sai. Sua chefe, meia hora antes de terminar o serviço, te liga para você ir para a sala dela. Se você está no serviço público comum, você fala, ó chefe, eu fui meia hora antes. Ela, quem te autorizou? Aí você fala, não, ninguém. Mas mesmo assim, ela, no máximo que pode fazer, é te dar uma advertência no final, de um processo administrativo disciplinar. E o que acontece com o militar? Veja, se o militar se ausenta antes do termo de serviço, sem autorização, do seu posto de serviço, responde pelo crime de abandono de posto. Outro crime somente previsto no Código Penal Militar. Quer outro? Para finalizar, crimes que somente estão previstos no Código Penal Militar? Vamos para mais um? Olha esse crime agora, hein? Esse crime é um crime que muitas das vezes foi até em voga esses tempos agora, porque a Procuradoria solicitou até uma DPF, uma aguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição Federal. Trata-se do crime de pederachia. Eu, quando iniciei o estudo do direito penal militar, pensava que pederachia era somente a prática de atos homossexuais. Mas não é. Atentos que fala esse artigo. Esse artigo fala assim, praticar o militar ou permitir que com ele se pratique ato homossexual ou não dentro do quartel. Então, o que fala esse crime? A grosso modo, não se pode ter nenhum tipo de relação sexual dentro do quartel com o militar. Ok? É importante mencionar isso, porque muitas das vezes, como eu pensava, você pode pensar também que o crime de pederachia é um crime que trata-se apenas de relações homossexuais. mas não é. Homossexuais ou não dentro do quartel. E aí tem aquele grande, tem aquele ditado popular, me desculpe aí, com todo respeito, aquele ditado em que as pessoas falam, né? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Vale muito para os militares. Afinal de contas, trata-se de um crime militar que somente está previsto no Código Penal Militar. Não tem crime parecido no Código Penal comum. Beleza? Esta é a segunda hipótese de caracterização de crimes militares em tempo de paz previstos no inciso 1 do artigo 9 do Código Penal Militar, que diz que será crime militar em tempo de paz aqueles crimes previstos de modo diverso ou aqueles crimes somente previstos no Código Penal Militar. Beleza? Feito essas considerações, penso que já podemos fazer e já podemos verificar o conteúdo da nossa segunda pergunta. Vamos lá. Segunda pergunta. O que caracteriza um crime como crime militar próprio? No Direito Penal Militar, muito se faz este questionamento. Professor, o que é crime militar próprio? Ou também chamado de crime propriamente militar? Ou também chamado de crime essencialmente militar? Ou também chamado de crime puramente militar? Me reserva agora na situação de mencionar apenas as duas nomenclaturas mais utilizadas. Crime propriamente militar ou crime militar próprio? O que se caracteriza um crime desta natureza? Já falo para você, um crime militar próprio, o antagônico dele é um crime militar impróprio. Então, crime militar impróprio diferente de crime militar próprio. Ou mesmo, crime propriamente militar diferente de crime imprópriamente militar. Então, vamos lá. O que se caracteriza um crime propriamente militar? Crime propriamente militar é aquele crime específico e funcional de militar. militar, novamente, é aquele crime específico e funcional de militar. Professor, o que você está querendo falar com específico? Eu estou querendo falar que específico só tem no Código Penal Militar. Funcional de militar, só militar comete. Então, a grande maioria da doutrina menciona que crime militar próprio é aquele crime somente previsto no Código Penal Militar e aquele crime somente cometido por militar. Verifiquem vocês que existe um binômio e esse binômio deve ser o quê? Concomitante, deve ser acumulativo. Primeiro, só tem no Código Penal Militar e somente militar comete. Esses dois requisitos configuram o crime propriamente militar. Beleza? Fechado esse daí? Aí, você poderia me perguntar em um crime impropriamente militar, professor, quando é que ele se caracteriza? Um crime impropriamente militar por questão de eliminação do propriamente militar? Eu falo para você. Anote aí. Crime impropriamente militar. É aquele crime que está previsto tanto no Código Penal Militar ou no Código, na legislação penal comum, estão previstos nos dois códigos ou aquele crime que pode ser cometido por militar e também pode ser cometido por civil. Beleza? Beleza aí? Tudo certo? Então, tá. Enquanto um é acumulativo, o outro é alternativo. Como assim, professor? Um crime propriamente militar, ele é acumulativo por quê? Porque tem que estar no Código Penal Militar e somente militar comete. O crime impropriamente militar ou estão previstos nas duas legislações, legislação penal militar e legislação penal comum, ou mesmo que pode ser cometido por militar ou por civil. Fechado? Fechado essa classificação? Penso que diante dessa classificação, após essa classificação, podemos ir adiante. E aí eu peço total atenção com vocês que esse eu julgo o mais detalhado e o mais importante dos incisos do artigo 9, que é o inciso 2 do artigo 9. Se você tem um Código Penal Militar aí, já pegue ele aí que nós vamos começar a lei e vamos destrinchá-lo. O inciso 1, tudo bem, é muito tranquilo, trata-se daqueles crimes previstos de forma diversa ou aqueles crimes que só tem no Código Penal Militar. Vamos para o inciso 2, vou pegar aqui agora no meu arrepédio, o inciso 2, o inciso 2 do artigo 9. Deixa eu verificar aqui, aqui, olha aqui, inciso 2. consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 2. Os crimes previstos nesse Código, embora também o sejam com igual definição na Lei Penal Comum, quando praticados. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, que me lembrei de uma situação. Nos crimes propriamente militares, você vai ver que aqueles crimes que só tem no Código Penal Militar e só praticado por militar. Existe uma única exceção dessa regra, na qual a doutrina também considera como crime propriamente militar. É o crime previsto no artigo 183 do CPM, artigo 183 do CPM, que é o crime de insubmissão. O crime de insubmissão trata-se daquele crime na qual a pessoa se alistou e foi convocada. Quando ela foi convocada para o serviço militar obrigatório, ou ela não compareceu à convocação, ou ela compareceu à convocação e saiu antes da incorporação. Então, vejam só. O único crime propriamente militar somente cometido por civil, de acordo com a doutrina, é o crime de insubmissão, artigo 183 do CPM. Diferentemente do crime de insubordinação. Não tem nada a ver. Elas são parônimas, insubordinação para insubmissão. Mas o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o crime de insubmissão, previsto no artigo 183 do CPM, é aquele que o único crime propriamente militar somente cometido por civil. Ok? Feito isso, vamos agora para o inciso 2. O inciso 2 está falando o seguinte, será crime militar, aquele crime que está no Código Penal Militar, com igual definição na legislação penal comum. Ou seja, quando é que esses crimes, por exemplo, de lesão corporal, crime de peculato, crime de homicídio, que estão nos dois códigos, crime de desobediência, que estão nos dois códigos, quando é que esses crimes será crime militar? Quais são as hipóteses que configura esta situação? Porque na primeira situação, são aqueles crimes que só tem no Código Penal Militar, ou aqueles crimes que estão previstos de forma diversa. E quando é que será crime militar aqueles crimes que têm igual definição? Uma lesão corporal, na qual é a ofensa, a integridade física ou mental, matar alguém, quando é que trata-se de crime militar? Vamos lá. As alíneas que vão nos ajudar bastante. A alínea A fala o seguinte, ó, será crime militar, aquele crime que tem igual definição, letra A, ó, por militar em situação de atividade, contra militar na mesma situação. Olha só, então, eu falava no início da aula que militar em situação de atividade é a mesma coisa que militar da ativa. Ou ele está de folga, ou ele está de serviço. Contra o militar na mesma situação. A grosso modo, coloca aí no seu caderno, será crime militar em tempo de paz, aqueles crimes que têm igual definição quando cometidos por militar da ativa contra militar da ativa. Aí, faço três observações, três observações e depois passo para a quarta observação que é mais detalhada. Olha só, quais são as observações, professor? Olha primeiro comigo, militar em atividade contra militar em atividade. Primeira situação, precisam estar de serviço? Não. Ao final de contas, eu falei para você que militar na ativa tanto pode ser de serviço como de folga. Então, militar da ativa contra militar da ativa. Precisa estar de serviço? Não. Podem os dois estarem de folga, hein? Primeira situação. Podem estar de folga. Precisa estar fardado? Não. Não precisa estar fardado. Tem que ocorrer esse crime dentro do quartel? Também não. Também não. Então, se você perceber comigo, essas três observações são fundamentais e podem dirimir muitas dúvidas. Não precisa estar de serviço, não precisa ser dentro do quartel e não precisa estar fardado. Agora, eu tenho uma decisão do STF, pego até para você aqui, pego até para você, importantíssima dos últimos anos, é importantíssima por isso que passo para você aqui, ó. Essa decisão, já venho para essa câmera aqui que é melhor, é o HC 99541 do Rio de Janeiro. É do STF. Vamos lá. HC 99541 do Rio de Janeiro, julgado pela Suprema Corte Nossa. Mas, professor, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que para incidir na linha A do artigo 9, na linha A do inciso 2 do artigo 9 do Código Penal Militar, é necessário o conhecimento da condição de militar do militar antes da prática do delito. Então, professor, o que o senhor está querendo falar? Estou querendo falar para você o seguinte, se um militar lesionar outro militar, mas esse militar não sabia que o outro tratava-se de militar, de acordo com esse julgado do STF, não será crime militar. Mas, atento, que trata-se de um julgado do STF. Veja, você que é operador do direito penal militar, muitas das vezes você vai ter que seguir a letra da lei e a letra da lei nos fala que militar da ativa contra militar da ativa trata-se de crime militar. Lógico que se você esteja atuando como um advogado, lógico que você vai trazer essa decisão à baila se o seu cliente estiver nessa situação. Então, quatro grandes informações que eu tenho que passar para você da linha A do inciso 2 do artigo 9. Veja, militar da ativa contra militar da ativa. Pois bem, militar da ativa contra militar da ativa. E aí, precisa estar dentro do quartel? Não. Precisa estar afardado? Não. Precisa estar de serviço? Não. todavia precisa do conhecimento prévio da condição de militar da vítima. Afinal de contas, o autor precisa saber que a vítima tratava-se de um militar. Ok? Feito estas análises da linha A, eu vou para a linha B de bola. Uma linha também que tem vários detalhes. Vou pegar agora a linha B, vou fazer a leitura, acompanhe você aí na sua casa para que você possa absorver o maior conteúdo possível desse artigo nono, que é a espinha do saldo direito penal militar. Vamos lá. Lembrando, não é professor? Por que a gente está lendo essas hipóteses? Por que você está explicando essas hipóteses? Afinal de contas, estamos acima de tudo perguntando, tentando responder a pergunta, quando um crime configura crime militar? Vamos lá. Adiante. Olha só. A letra B fala o seguinte, trata-se de crime militar em tempo de paz. Aqueles crimes com igual definição, letra B, por militar em situação de atividade, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Vê. Professor, resume aí para a gente. Resumo. Militar da ativa, dentro do quartel, contra civil, reformado ou reserva. Novamente, militar da ativa, dentro do quartel, contra civil, reformado ou reserva. Me dá um exemplo, professor, fica mais fácil. Então tá. Suponhamos que tem um soldado que acabou o seu serviço, está trocando de roupa lá no seu quartel, e aí chega o seu inimigo lá no quartel. Afinal de contas, ele trabalha numa empresa privada e, suponhamos, foi entregar um objeto lá para outro militar de outra sessão. Quando o militar está saindo lá dentro do quartel, verifica o seu inimigo e vai lá o lesiona. Veja, lesão corporal tem no Código Penal Comum? Tem. Tem no Código Penal Militar? Tem. Só que o seguinte, olha lá, trata-se do autor ser militar da ativa, ou seja, ele é um policial militar que está saindo de serviço, foi dentro do quartel e a vítima foi um civil. Essa lesão corporal tem de vista que o fato se amolda totalmente essa hipótese, bem como existe lesão corporal no Código Penal Militar, será crime militar. Beleza? Fechado isso daí? Vamos para a linha C? Estou indo um pouco mais rápido para que a gente possa passar também algumas coisas das outras linhas. A linha C fala uma situação que é muito importante que vou dirimir agora. Vamos lá, a linha C, olha só o que fala a linha C. Por militar, então, tratas de crime militar, aquele crime com igual definição no Código Penal Comum, quando? Praticados por militar em serviço ou grifa para mim, atuando em razão da função em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Resumo, professor? Resumo. Militar de serviço, fora do quartel, contra civil, reformado ou da reserva, civil, reformado ou da reserva. Olha para cá, então. Pode acontecer, por exemplo, suponhamos, me dá um exemplo prático que, com exemplo, me ajuda muito, professor. Então, tá bom, vamos lá, vou te passar um exemplo desse. Suponhamos que está passando na sua rua uma patrulha da polícia militar. Suponhamos, você mora no estado de São Paulo, você está passando lá com a sua, os policiais estão passando com a sua viatura e aí, quando eles estão passando na viatura, dois, dois homens de 18 anos, ou seja, dois jovens de 18 anos, quando vem a viatura começam a xingar os policiais. Os policiais, seus filha da mãe, e aí saem correndo. Os policiais vão, acompanhando esses dois e vão lá e prendem esses dois. Só que eles, no momento em que prendem esses dois jovens, quando, no caminho da delegacia de polícia, ou seja, do distrito policial, lesionam esses menores. Esses menores não, esses jovens, afinal de contas, eles são maiores de 18 anos. não vou nem falar menor para não adentrar no mérito da legislação menor, da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pois bem, feito essas considerações, analise comigo, o autor são militares de serviço, foi fora do quartel, mas foi contra civil. Lesão corporal tem no Código Penal Militar? Tem. Tem no Código Penal Comum? Tem. Vejam que a molda direitinho, militar de serviço, fora do quartel, contra o civil. Vejam que cumpriu os três requisitos previstos na linha C do inciso 2 do artigo 9. Assim, será crime militar. Será crime militar. Beleza? Feito isso daí, faço só um parêntese. Acontece que em alguns julgados, a maioria da jurisprudência tem verificado que nesta situação há um concurso formal de crimes. Professor, o que é isso? Há um crime comum e um crime militar. O crime militar é o crime de lesão corporal. O crime comum é o crime de abuso de autoridades. Ah, então a justiça militar vai julgar os dois? É isso mesmo? Não. Mas por que não, professor? No início da aula eu te falei. Abuso de autoridade não está previsto no Código Penal Militar. Logo, se não for crime militar vai ser crime comum. Julgado pela justiça comum. Não existe conexão e continência entre um crime comum e um crime militar. Então, abuso de autoridade julgado pela justiça comum por tratados de crime comum. e a lesão corporal prevista no Código Penal Militar julgado pela justiça militar. Beleza? Ok. Vejam a importância de se analisar cada um das expressões previstas nas hipóteses. Vamos para a hipótese prevista na linha B. A linha D, gente, olha só o que fala. A linha D fala assim, será crime militar em tempo de paz? Aqueles crimes previstos nos dois códigos com igual definição quando praticados. Por militar durante o período de manobras ou exercício contra militar da reserva ou reformado ou assemelhado ou civil. Primeira coisa que tenho que te passar, você pode achar estranho, militar em período de manobra. Período de manobra é quando o militar realiza realiza treinamentos. Alguns treinamentos, principalmente os militares das instituições militares federais, Exército, Marinha e Aeronáutica, geralmente realizam alguns treinamentos que são foras da cidade. Afinal de contas, se existe alguma guerra, eles ficarão em algumas bases militares que são fora da cidade. Nessa situação, eles têm que treinar e esse treinamento denomina-se período de manobras. Então, olha só, para a configuração da linha B de dado, resumidamente é militar em manobras, fora do quartel, contra civil, reserva ou reformado. Mas, professor, na linha D, não está falando o que é dentro ou fora do quartel. Aí eu falo para você, se for dentro do quartel, não será a linha D de dado, será a linha B de bola, porque a linha B de bola é militar nativa dentro do quartel, contra civil, reserva ou reformado. Para a configuração exata da linha D de dado, deve ser militar em manobras, fora do quartel, contra civil, reserva ou reformado. Ok? Beleza? Importante verificar que toda vez depois, quando você estiver assistindo televisão, você vai poder verificar as situações do dia a dia nos noticiários e vai sempre verificar. Poxa, é crime militar, é crime comum. Afinal de contas, você já vai possuir essas informações. Vamos para a linha E, estamos acabando o inciso 2. Julgo mais importante, hein? A linha E, olha só o que fala a linha E. por militar em situação de atividade, contra patrimônio sob administração militar ou ordem administrativa militar. Ai, 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 ai. Professor, resume, resumo, militar nativa contra ordem administrativa militar ou contra patrimônio sob administração militar. Beleza? Me dá um exemplo? Fica mais fácil, professor. Beleza? Vamos lá. O primeiro exemplo que digo é a situação em que um militar está lá no alojamento e aí verifica um computador lá que é do quartel. Ele vai lá e pega esse computador, coloca na sua mochila e vai embora para casa. Nós estamos diante do crime de peculato. Beleza? Peculato tem no Código Penal Militar? Tem. Cumpriu o segundo requisito. Mas e o primeiro requisito? Olha o primeiro requisito aí. Militar nativa contra patrimônio sobre administração militar. Preencheu a linha E do inciso 2 do artigo 9? Preencheu. Logo, será crime militar. Agora, pode acontecer de uma situação em que você está dentro do quartel e você vai lá e desobedece uma ordem dada. Olha só, desobediência tem nos dois códigos? Tem. militar nativa contra ordem administrativa militar. Será crime militar? Totalmente. Será crime militar. Beleza? Vejam que eu falei da linha A, da linha B, da linha C, da linha D e da linha E. A letra F está revogada. Todavia, é muito importante mencionar, porque pode ser que você estude com o código que não esteja atualizado. Mas, para que a gente possa responder a terceira pergunta e tirar essas dúvidas, vamos para a pergunta então. Vai! A utilização da arma da corporação caracteriza um crime como crime militar? Eu penso que nós estaremos finalizando essa aula com chave de diamante duplo de platina. Lembram disso? Lembram disso? Quando a gente tinha lá, as pessoas iam, quando se tinha aquela venda dos cantores de muitos discos, aí tinha premiação nos programas? Pois bem, essa resposta aí vai fechar com chave de ouro a nossa quarta aula. Por quê? Porque, antigamente, a arma da corporação, só por ser a arma da corporação, configurava um crime como um crime militar. Todavia, atualmente, isto não acontece mais. Professor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você, e aí eu peço para que você anote, vou ditar pausadamente e vou repetir. Olha só, a arma da corporação por si só não mais configura um crime como crime militar. A arma da corporação por si só não mais configura um crime como crime militar. Entenderam? Pode acontecer muitas vezes que não é pela questão da arma, mas por ser um militar que está de serviço contra um civil, por ser um militar que está de folga mais dentro do quartel contra um reserva. Ah, houve a utilização de arma? Houve, mas é por isso que configura crime militar? Não, é porque preencheu os requisitos das hipóteses previstas lá do inciso 2, as alíneas previstas de A a E ou a linha A ou a linha B ou a linha C ou a linha D ou a linha E do inciso 2 do artigo 9 do Código Penal Militar. Beleza? Só lembrando, só reforçando, a arma da corporação por si só não mais configura um crime como crime militar. Beleza? Agora, para a gente fechar a aula de hoje, eu só vou revisar, só vou revisar o inciso 1 e o inciso 2. Afinal de contas, estamos respondendo a questão quando um crime configura crime militar? O inciso 1 do artigo 9 do Código Penal Militar é claro. Fala o que, professor? Fala que será crime militar em tempo de paz. Aqueles crimes que estão previstos de forma diversa, ou seja, tem no Código Penal Militar, diferentemente da legislação penal comum, ou, a segunda hipótese, aqueles crimes militares somente estão previstos no Código Penal Militar. Faça até um parêntese aqui. Aqueles crimes que só tem no Código Penal Militar e só praticados por militar são considerados crime propriamente militar ou também chamados de crimes militares próprios. E no inciso 2, professor? No inciso 2, eu vou a lei. Será crime militar em tempo de paz? Aquele crime que tem no Código Penal Militar igualmente tem no Código Penal comum nos seguintes casos. Na linha A, militar da ativa contra militar da ativa. A linha B, militar da ativa dentro do quartel, conta civil, reserva, reformado. A linha C de casa é o quê? Militar de serviço ou atuando em razão da função, fora do quartel, contra civil, reserva, reformado. A linha D, professor? Militar em manobras, fora do quartel, contra civil, reserva, reformado. E a linha E, militar da ativa, contra patrimônio sobre administração militar ou contra ordem administrativa militar. ressaltando ainda que a arma da corporação por si só não mais configura um crime como crime militar. Falei então para você nessa aula de hoje o inciso 1 e inciso 2. Na nossa próxima aula, a última do nosso curso, vamos tratar do inciso 3 e do parágrafo único do artigo 9 do CPM. Alguns têm muitas dúvidas, principalmente no parágrafo único do artigo 9. Eu espero vocês no nosso último encontro. Não percam. Vale a pena. Um grande abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Mande um e-mail para nós e-mail para nós E-mail para nós Obrigado.